Eu estou sempre curtindo, somos uma ação! 21 jogos, 8 gols, 8 passes para gol, que linda jogada do Diego! Bruno Henrique enfiou, voltou, Everton Ribeiro, que passe, Gabriel! Gol do Flamengo! Festa na Gávea, na Zona Sul, na Favela! De primeira, René cortou, Bruno devolveu, voltou, Bruno! Gol do Flamengo! Para mais um recuperado pelo Renato! Bruno Henrique está voltando, arrebentou contra o Defensa e Justiça e contra o São Paulo, já castiga o ABC da Copa. Na ponta é para o Everton Ribeiro. Bola só tocada atrás, cruzamento, arrascaeta! Gabriel! Gol do Flamengo! Alô, alô, Evair! Gabriel, bom passe para o Thiago, atenção, olha o Pedro, gol contra! Gol do Flamengo! Numa transição rápida, Donato toca contra! 1, 2, 3, 4, 5! Vitinho enfiou para o Everton Ribeiro, sai mal, uma defesa, atenção, e xarel! Gol! Gol de um Flamengo show no Maracanã! Pode brindar, Michael! O sexto gol é dele! Michael, quem tão acostumado a servir os companheiros também vai para a festa da artilharia! Senhor, estou sempre contigo! Somos uma nação!